Com essa, eu enfartava. Vou mostrar agora. Imagine entrar na cozinha da sua casa e dar de cara com um deste debaixo da mesa. Olha só. Este jacarezão foi capturado por militares, chamados pelos moradores da casa, em Lagoa Grande, uma cidade que fica a 110 quilômetros de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele foi levado na caçamba de um caminhão amarrado com uma corda e depois solta em uma lagoa que fica a 8 quilômetros, bem distante da cidade.